Isso é ato criminoso, eu não acho legal, mas você não sabe o trabalho que nós temos. Ninguém está discutindo trabalho, não é porque a pessoa, eventualmente, o motorista da frente estivesse errado, que a pessoa tem direito de sair chutando. Olha ali, olha que paulada tomou. Essa imagem aí, ela está rodando as redes sociais, nós não sabemos em que local isso aconteceu, viu? Eu queria que você me mandasse mensagem no 992254124, 992254124, o que você achou disso aí? Você acha que a punição, o castigo foi merecido ou não? Você já teve problemas desse tipo no trânsito? Sai cortando, sai buzinando, sai achando que o carro tem que sair da frente? O que você acha? Essa é a história dos corredores, eu quero a sua opinião, 992254124. E aí